Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, a minha diversidade. Você sabe o que é isso? Não! Ah, ela falou muito assim, eu não vou explicar para você. Mas antes eu quero chamar o amiguinho dele. Brasileiro! Olá! Olá! Hoje eu estou com meus novos amigos. Quero falar para ele sobre a biodiversidade. Você sabe falar sobre isso? Esse assunto eu adoro. Biodiversidade? É... eu já sei. Hum... É... um bicho papão bem grandão. Ai, casinha, você é tão engraçado. Bicho papão não existe, casinha. Eu te falei isso. Você quer pintar novamente? Hum... Gente, pinta... BIO... BIO... Já sei. É um tipo de dragão. Ai, casinha, eu vou explicar melhor. BIO... BIO quer dizer vida. BIO quer dizer diversos, variados, ou seja, são as formas diversas, as formas variadas e viram no nosso planeta. Ah, entendi. Então quer dizer que nós somos biodiversidade? Isso mesmo. Todos os animais, plantas, seres humanos, micro-organismos, ou seja, todos os seres vivos formam a sua biodiversidade. E cada ser vivo é muito importante para o funcionamento do nosso planeta. Ah, entendi. E entendi também que cada ser vivo cumpre uma função e que se caso um de nós for extinto, pode ser que altere toda a forma de vida daquele ambiente. Muito bem, você aprendeu mesmo. Alguns seres humanos utilizam de forma errada os recursos naturais, gestão em as florestas, poluem as águas, e isso está se tornando um problemão. Porque isso tudo causa a redução da biodiversidade. Agora que vocês já sabem o que é a biodiversidade e já entenderam também a sua importância, ajude a conservar a biodiversidade do planeta. Pois todos os seres vivos também vivem um do outro. Capim, já estamos aqui, para nós estamos aqui para casa. Vamos dar tchau para o pessoal? Tchau, pessoal! 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 Tchau, pessoal!